Galera, eu vou ali que a Ketlyn me pediu pra gravar uma dancinha dela com o Kennedy. Só que ele tá dançando com a Dani. E aí, Ketlyn, vamos gravar a dancinha que você pediu agora com o Kennedy? Eu sei, mas ele tá gravando com ela. Ah, mas vamos chamar ele lá, vamos lá. Vou tentar, né? Porque ele... É, porque ele direto tá fazendo dancinha com a Dani, galera. Oi. Eles podem gravar uma dancinha. É, pera aí, eu só vou terminar de gravar essa dança. Não, é rapidinho. É rápido mesmo? É porque eu já tô gravando. Mas o meu é mais rápido. É rápido, meu filho? É rapidão, eu já tô gravando uma dança com a Dani. Então deixa ele terminar, Ketlyn. Tá bom, filho, vai esperar. Tá gravando com a Dani ali. É rapidinho. Acho que ele vai acabar. Então, galera, a Ketlyn tá meio estressada. Como assim você tá dançando? Aí ele já começou outra dança com a música. Ô, Kennedy, eu tô falando com você. Tá, o que que é? Tá estressada, Ketlyn. Eu pedi pra você dançar comigo, você não viu, não? Meu Deus do céu. Então, por que você tá dançando com ela? Você já terminou a sua dancinha? Já, terminei. Primeiramente, por que você tá aumentando esse tom seu aí? Calma. Por que, moço? Não é a primeira, não. Abaixa a bola, abaixa a bola. Abaixa a bola, sim. Meu Deus, eles estão brigando. Calma, galera. Vamos baixar os ânimos. Você quer dançar com ela? Você quer o quê? O que que tem? Eu tô dançando com ela. Você quer o quê? Agora, ciúme? Agora, porque eu tô dançando com ela? Porque eu já tinha te pedido, Kennedy. Eu já tinha te pedido. Não é a primeira vez. Tá, qual foi a primeira vez, então? Quando eu te pedi, a gente tava na rede. Eu falei assim, Kennedy, vamos gravar. Você foi lá e pegou e foi gravar com ela. Por que você foi gravar com o Gabriel? Você não tem nada a ver com isso, né, Dani? Eu não tenho com o que você... Ó, já chega, pessoal. Por favor, para de brigar. Não, você só sabe ficar com ela. Você não dá atenção pra mim. Toda vez que eu vou pedir uma coisa pra você, você sempre não... Já acabou? Não, eu tô ocupado. Não, não tô ocupado. Meu Deus. Não acabei. Você me escuta. Meu Deus. Você só sabe gravar com ela. Pensa bem, eu não quero escutar. Calma, calma, meu filho. Por isso que você falou não faz o menor sentido. Porque eu gravei com ela porque você foi gravar com o Gabriel. Agora, ciúme... Chega, chega, gente. Se você está com ciúmes por causa disso, porque eu não te dou atenção... Eu consigo... Porque você acha que é o centro do universo. Você acha que é o centro das atenções. Ah, meu Deus do céu. Eu tenho que te dar atenção agora. Não, não, vamos parar. Chega, chega, sério. Você acha mesmo que eu não estou fazendo alguma questão de falar com você? É mil obrigações. Meu Deus do céu. Acabou. Engraçado, né? O meu trabalho é pra eu dançar com você. Você, meu pai, você não é fada, Daniela, não. Você é fada, Daniela, é Biel. Então, por isso que você... Meu Deus do céu, sobrou pro Gabriel. Chega aí, olha só. Meu filho, acabou. Então, beleza. Não fala comigo. O que eu não... Meu Deus. Calma, calma. Chega. Eu tenho a Daniela, né? Eu tenho a Daniela, então não preciso. Chega, chega disso. Se vira com ele aqui, ó. Se vira você. Se vira. Não aparece no mundo do meu. Meu Deus do céu. Eu não quero saber de você. Vai embora. Ô, Kathleen, calma, Kathleen. Calma.